Essa é a quinzena maluca da camisaria do José. Pra você que ainda não conhece, olha, a numeração do 1 ao 12. Olha o tamanho dessa camisa aqui. Agora, gente, o mais impressionante é o preço dela, José. Nós estamos na quinzena maluca da camisaria do José. Qualquer camisa você paga R$ 9,99. Curta, longa, tricolini, panamá, voal. É aqui na quinzena maluca. É aqui no Ipiranga, Rua Silva Bueno, 2.505, aonde você vai pegar na quinzena maluca qualquer camisa da loja por R$ 9,99. Aonde o gordo fica elegante com a economia. Nós vendemos o caminho do número 1 ao número 12. Nessa quinzena, qualquer uma, você paga R$ 9,99. Pijama, qualquer pijama da loja é R$ 9,99. Qualquer bermuda, do 36 ao 70, por R$ 9,99. Você vai encontrar um blazer por R$ 39,99 a escolher. Qualquer blazer, qualquer terno, você vai pagar R$ 49,99. Um blazer, você paga R$ 39,99. Qualquer camisa, na camisaria do José, na quinzena maluca, você vai pagar R$ 9,99. Estamos abertos nesse domingo, das 9h às 18h. E no feriado, 21 de abril, das 9h às 18h. Aqui na Silva Bueno, 2.505. Agora chega. Você entendeu agora por que é a quinzena maluca? Não preciso dizer mais nada, né, gente? Vai abrir na quarta-feira e no domingo também, até às 18h, na rua Silva Bueno, 2.505. Telefone qual é, José? 69158851 e temos estacionamento no 2.591.